Fala galerinha, Maurício, né? Hoje eu quero te ensinar algo que já é dos nossos antepassados, né? Quem já comeu pão assim? Que é totalmente diferente, tá pessoal? Aqui o fogão ligado, a gente vai pegar uma faquinha aqui, ó, e vamos enfiar aqui no nosso pão, tá? Não quero pra você ver aqui, mas vamos lá. A gente vai enfiar a faquinha aqui, e a gente vai fazer isso aqui, ó. Torrar o pãozinho no fogo, direto na boca do fogão. A gente vai deixar ele torrado, bem torradinho. E aí a gente passa ali, né? Nossa manteiguinha, nosso requeijão, ou quem gosta de ricota. Quem é dessa época aí, compartilha o vídeo, né? E aí ele vai ficar torradinho aqui, quentinho por dentro, e a gente passa manteiga ou margarina, né? Eu gosto de manteiga. E requeijão ou ricota, e quanto faz. Fica muito bom. A gente vai começar aqui, ó. Deixa eu aumentar o fogo. Ela já tá começando essa caixinha. E fica gostoso demais. Ela já tá começando, né? Virar tipo um churrasquinho. Um churrasquinho na brasa. Ó, que delícia. Quem é dessa época aí? E aí a gente vai deixar ele ficar moreninho aqui. Eita, coisa gostosa, ó. Rapaz. Se gostou da dica, eu não sabia, eu já sabia, comente aqui embaixo, se não é inscrito no canal do Maurício. Maurício Masterchef, Maurício da farmácia. Baú musical. Se inscreva. Olha só. Fica gostoso demais, rapaz. Show. Show.